Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para jogar um game meio diferente, não digo nem relembrar que pouca gente teve acesso, é o Big Hatcher and the Giant Egg, um jogo que foi criado pelos criadores do Sony, como vocês veem ali, é Sonic Team Sega 2003, o jogo foi lançado exclusivamente para o Nintendo Gamecube, e nós vamos jogar aqui direto do Nintendo Wii com um controle Classic Pro, no último vídeo que eu fiz, falando dos controles, dos piores controles, eu elegi como um dos piores controles, aquele Classic Controle do Wii, só que esse controle Classic Pro do Wii, ele é bem diferente, é bem melhor, e é com ele que a gente vai jogar, é um controle excepcional, muito bom mesmo, vamos lá conhecer esse game, esse game a gente joga com um menino que parece que ele tem alguma coisa com a ver com galinaço, alguma coisa a ver com ave, com frango, inclusive ele pode controlar alguns ovos, tem ovos para tudo que é lado, você usa esses ovos dos animais para você atropelar, usando como armas, como item para você chegar a lugares mais altos, usando ovos do jogo, inclusive para matar os chefes também, é bem interessante, tem umas mecânicas bem interessantes, ele na verdade não fez muito sucesso, ele acabou nascendo e morrendo apenas no Wii, mas é um jogo que traz umas mecânicas bem interessantes, é um jogo que é divertido, apesar da loucura do jogo, mas ele é bem divertido, é um jogo bem interessante, não tem nada a ver com Sonic, mas é bem divertido, vamos lá conhecer esse jogo? Então vamos embora com o tio! Eu já comecei a jogar ele, vamos começar, vamos jogar de novo aqui, a primeira fase onde eu já joguei, Vamos jogar de novo a primeira fase, que eu já passei, vamos ver se a gente consegue fazer um tempo melhor, agora já sabendo mais ou menos como é que funcionam as mecânicas, eu estava um pouco confuso, eu demorei um pouco para passar essa primeira fase, mas consegui passar, vamos ver se a gente consegue passar um tempozinho até melhor, vamos lá! E a gente começa sem a roupa ainda, de galo, de bicho, e aqui a gente ainda não pode pegar as coisas, a gente tem que ganhar esse poder ainda, vamos lá, vamos continuar agora! E aí recebemos a missão, vamos lá! A gente pode pular, podemos conversar aqui com os outros bichinhos, geralmente tudo a ver com ave, frango, galinha, pintinho, haha, vamos lá! Enquanto ainda não podemos fazer absolutamente nada, temos que pegar aqui o poder do ovo, para poder usar eles, haha, tá aqui ó! E aí vamos ser presenteado com o poder de galinaço, haha, e aí ele bota a roupinha dele de flango, haha, a legendária roupa de galinha, haha, Vamos lá! E agora sim a gente pode fazer o uso dos ovos, né, que a gente vai, o uso dos ovos foi ótimo, haha, e agora podemos pegar os ovos ali, pegar ovos também não ficou legal, haha, haha! Vamos usar aqui os ovos que a gente encontrar pelo caminho, como armas, como tudo que for possível usar, né! Aqui ó, já temos ovos aqui, temos que capturar esses ovos no caminho, e podemos rolar eles, ou atacar os inimigos! Tofu, joga! Tofu, joga! Esse poderzinho também, pode ser usado, né, atacar os inimigos! Uh, vou mirar aqui! Tofu, pega todo mundo! Tofu, pega todo mundo! Temos muitas vidas ainda para perder aqui! O problema é que a câmera aqui, ela é invertida, né! Tem um lance aqui também, que a gente tem que ficar pegando frutas, itens ali no caminho, para quê? Para ir chocando os ovos! Já vem com o ovo, tá? Grandão ali, né! Quanto mais a gente vai usando ele, quanto mais vai pegando item, mais ele vai chocando mais para a câmera maior! Mano, tem que quebrar outros ovos ali! Ai! Cuidado, cadê? Eu vi! E aqui podemos usar ele também, como uma das primeiras habilidades dele aqui! Ficando aqui nessas bolas, podemos alcançar a plataforma mais alta! E já abre ali, para outro lugar! Vou voltar, vou seguir por aqui também! Conseguiu! Wow! Os efeitos sonoros são bem engraçados do jogo, cara! Vou dizer que parece tudo tirado de desenhos animados antigos, né! Os efeitos sonoros são bem engraçados! Vamos lá! Aqui, novamente! Precisando do poder do ovo! Hahaha! O ovo foi e eu fiquei! Vou pegar outro ovo aqui! Eu já estava tão grande ali, quase chocando tudo ali! Vamos caçar outro ovo! Tem um outro ali já! Parece que é tu mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos chegar lá em cima ainda com esse ovo aqui também! Vamos lá! Tome! 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 Uou! Conseguiu! Agora vamos matar os inimigos e atropelar eles com o ovo! Vamos pegar um frutinho pra ir chocando o ovo também! Vamos pegar um frutinho pra ir chocando o ovo também! Tá maior! Vamos lá! Vamos lá! Vamos crescendo! Hahaha! Tome não! Vamos ver pra malabrar! E aí o jogo em cima novamente aqui! Vou pegar outro lance aqui da argola, né? Tome! Tome! Aqui temos que largar o ovo por cima! Exatamente por cima! Tome! Haha! Mas é difícil! Isso! Agora foi! Hahaha! Tem que bater com o ovo ali em cima daquela chave! Pronto! Agora... Já abrimos mais um pedaço da fase! Vamos caçar! Então a gente tem que ir agora! Achei que o barulho é bem interessante! Igual o barulho de desenho mágico! É muita loucura! Não é pena que esse jogo ficou, né? Acabou ficando exclusivo do GameCube! Não saiu nem continuação, nem nenhum tipo de remasterização dele pra nenhum outro console, nem pros consoles da Nintendo mesmo! Ele nasceu e morreu no próprio GameCube! Ele ficou lá! Pena! Aí pegamos várias argolas! Lembrando até às vezes um pouco nesse aspecto aí! O do Sonic! Hahaha! Ooooooh! Vai rolando isso com o ovo! Ooooooh! Pelo longo geral! Quebra tudo, mano! O ovo tá gigante! Ooooooh! Aoooooh! Soltou o ovo! O ovo no ovo! E aí quando o ovo choca, a gente dá uma espécie de grito ali em cima dele, que aí a gente solta o poder de dentro dele ali, mas nesse caso aqui não funcionou! Tentei fazer e não funcionou, eu não entendi! O ovo quebrou! Quando ele tá bem grande assim, tá bom pra chocar! Aí pelo menos foi o que eu entendi no final da fase! Bom, tem problema não! Deixa eu pegar outro ovo e começa tudo de novo! Vamos lá! Aqui é uma espécie de miniboy! Nossa, ele quebrou meu ovo, cara! Desgraçado! E agora? Como é que eu vou pegar outro ovo? Hahaha! Preciso de ovos! Me dê ovos! Ah, tá aqui! Ah, tá aqui! Tipo um ovo ali, dourado! Pela ele! O negócio é bom pela ele! Hahaha! E agora sim a gente pode pegar esse outro ovo aqui, ó! E agora temos que chocá-lo também! Como é que a gente choca ele? Vai pegando vários protinhos! Hahaha! Até ele ficar grandão! Matando os inimigos também! Oooo! Tá sendo grande! Volta! Tem que deixar ele grandão! Tem todas as frutas que eu encontro no caminho! Já tá grandão ali, ó! Dá pra ver até a gema rolando ali dentro! Vou começar a piscar porque já tá no ponto! Vamos lá! Tá! Tá pouco! Vai, meu irmão! Ó! Acho que já tá, hein! Tá pouco, hein! Acho que já tá no ponto, hein! Nossa, tá grandão! Ah! Agora sim! Agora ele tá piscando! Agora! Hahaha! Aperta o botão aqui, não! O X! Hahaha! Aí liberta o cigarro grandão ali! E aí conseguimos pegar, né! O objetivo da fase era esse! Era chocar aquele ovo dourado, né! Que conseguiu sair esse grande galo daí de dentro! É um jogo com umas mecânicas bem estranhas, bem diferentão de tudo, né! Uma pena que acabou não fazendo sucesso, não caindo no gosto da galera, né! Mas é um jogo interessante que eu recomendaria você conhecer, entendeu! Eu depois vou jogar mais ele, né! Pra poder passar mais outras fases! E aí pegamos o poder! E essa... Esse simbolozinho é como se fosse as estrelas do Sonic, né! Que a gente vai pegando e vai acumulando, né! Por cada missão concluída! E o jogo vai dando sequência, né! Bom, galera! Eu vou me despedindo com vocês! Era só pra mostrar, né! Como é que funciona esse jogo tão diferente, tão estranho, né! E apresentar eles pra você, né! Pra quem não conhecia, né! Muita gente acabou não conhecendo esse jogo! Então a gente trouxe isso aí pra poder, né! A galera conhecer, né! Se o pessoal quiser, a gente depois joga mais um pouquinho dele, né! Depois eu vou jogar ele um pouco mais também! Pra poder aprender mais algumas coisas! Passar mais algumas coisas, né! Mas é isso aí! Por hoje é isso aí, tá bom! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Se não está inscrito, se inscreva no canal também, tá ok! Agradeço a todos que assistiram até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!